e aqui ó aqui lembra que hoje é 4 do 3 de 2010 estou gravando aqui você pode ver aqui ó pequena cachoeira né ó esse é o garapézinho que tem dentro dessa chácara a chácara número 70 aqui ó ó que garapézinho coisa mais linda do mundo ó ó vou puxar ele lá de fora ó o garapézinho ó ó ó ali é o cara que é a loca de pedra de outra na frente ó aqui né e aí